da perfeição. Depois do treino, eu ficava treinando cabeceio, chute, sem pulo. Eu sempre fui muito aplicado nessa parte de condicionamento físico e técnico. Entra em cena todo um variado repertório de gestos, de gingas e duplas intenções. Uma arte do corpo cujos movimentos se tornam mais importantes do que o próprio toque na bola. É o extraordinário balé de um gênio da dança futebolística. Fundamentos técnicos que a gente queria ver no jogo de futebol eu tinha Pelé. Pelé sempre foi um jogador com muita garra, muita saúde. Tinha raça. O arranque dele eu nunca vi. O balé era o físico, a sessão, a bandeira. Parecia que os olhos dele pulavam. Era impressionante, dava medo. Cada partida era uma coisa linda de repente o dia. É extraordinário, o que ele fazia dentro do campo é extraordinário. Exímio, bailarino. Era muito rápido o raciocínio. Ele venia para fazer uma jogada e no momento que ele ia executar a outra. Era enfermado. Ele matava a bola e ela parava. Parecia que tinha uma amortecedor no peito dele. Porque parecia que se entregava na pilhota. Ninguém tratou a bola melhor do que o Pelé. A bola, aliás, amava o Pelé. Você ia pular com ele, ele subia e você pensava que a cabeça ia a bola e ele subia um pouquinho mais. Mas ele ia lá em cima, põe o peito na cabeça dos outros. Me forçava por carecear. E ele saltava e me abajava de peito. Ele parava no ar. Ele nunca errava esse top. Além de todos os seus atributos, Pelé sempre soube utilizar a inteligência a seu favor. Picardia, malandragem, é aquilo que todo jogador inteligente sabe usar. Até misto, o Pelé foi altamente inteligente e sagaz. Ele cavava a falta. Ele se agarrava. Ele chutava, às vezes, e caía. O Pelé foi malandro. Malandíssimo. Para jogar futebol, tem que ser malandro. Os pênaltis que ele consegue, que ele mesmo fabrica. Se engalfinhava com o adversário pelo braço, se jogava no chão, gritando. Ele diz, Eu vi o Pelé fazer tabela com a perna do adversário. Ele tocava na perna do adversário e a bola vinha para ele. Muita gente nem entendia. A primeira, a segunda vez que eu vi o Pelé, a casualidade esbarrou. Até isso, o gênio do Pelé criou. Ele tinha a habilidade de perceber o instante para ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. Era mágico que era a enciclopédia completa da técnica liberal. Ele fazia com os pés o que os poetas escreviam.